Neste dia de dia vamos saber como José Sócrates avaliou os 4 anos do seu governo e como se prepara para convencer os portugueses a voltar a dar-lhe de novo uma maioria absoluta. Não respeitar a democracia foi um erro que eu gostaria de não ter cometido, mas isso não explica os resultados eleitorais. Contribuiu para estes resultados, para o fracasso da noite eleitoral. Aprendemos sempre com as derrotas. Uma avaliação que revela um desgaste político. Nós tivemos 45% há 4 anos atrás. Que estão, digamos, de certa forma desiludidos e que é preciso recuperá-los. Tenho esperança de o fazer e é nisso que estou empenhado. Se alguma vez te parecer, ouvir coisas sem sentido Não livres sou eu a dizer que quero ficar contigo E apenas obedeço com as artes que conheço Ao princípio ativo que reja desde o começo E mantém o mundo vivo Se alguma vez me vires fazer figuras teatrais dignas de um palhaço pobre Sou eu a dançar a mais nobre das danças nobreciais Vem minhas plumas cardeais em todo o meu esplendor Sou eu, sou eu, nem mais a suplicar o teu amor É a dança mais pungente Mão atrás e outra à frente Volça de um homem carente Mão atrás e outra à frente Volça de um homem carente Repare, se fizer a seguinte pergunta Quem foi o primeiro-ministro? Desculpe, esta pergunta era muito imodesta Repare, a última vez que houve uma crise destas Foi em 2930 E foi nessa altura que se afirmou um conhecido economista Keynes E que se desenvolveu o keynesianismo E a única resposta inteligente nessa altura Para vencer a crise foi o investimento do Estado É o que nós devemos fazer agora É a dança mais pungente Mão atrás e outra à frente Volça de um homem carente Mão atrás e outra à frente Volça de um homem carente E parte-se-me o coração de pensar que essas pessoas foram E parte-se-me o coração É a dança mais pungente Mão atrás e outra à frente Volça de um homem carente Perdão? Acha que tem sido um bom primeiro-ministro? Estou muito satisfeito comigo É a dança mais pungente Mão atrás e outra à frente Volça de um homem carente